E aí Agora sete horas oito minutos e olha a SOS acessórios para construção e agropecuária Tudo em acessórios para sua construção e o seu animal de estimação Promoção, ração Billy Dog, quinze quilos, carne e cereais, oitenta e dois e noventa Escada em alumínio com três degraus, cento e nove e noventa SOS acessórios para construção e agropecuária Atendendo em horários especiais, domingos e feriados das nove ao meio-dia e meia Avenida Brasil em frente ao módulo policial saída para Arapongas Fone trinta, trinta e quatro, quarenta e um onze ou nove nove meia cinco dois zero meia zero quatro A Associação Download de Apucarana existe para orientar os pais e parentes de pessoas com síndrome de Down Ligue nove 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 cinco oito quarenta e seis zero oito e receba toda a orientação necessária Associação Download nove 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 cinco oito quarenta e seis zero oito Promoção Quem Gosta de Toro Pede Bis Grupo Verona Aqui seu carrinho de compras pode se transformar em um carrão Comprando no Grupo Verona você concorre a duas bicapes Fiat Toro e a duas motos Honda Bis Todos zero quilômetro Para participar é fácil, a cada cem reais em compras você recebe um cupom Cliente com Verona Card tem cupons em dobro Preencha seus cupons e deposite nas urnas oficiais em qualquer uma de nossas lojas Participe, quanto mais comprar, mais chances de ganhar Promoção Quem Gosta de Toro Pede Bis Grupo Verona Conheça a nova farmácia que chegou em Apucarana Hiper Pharma, dentro do super mufato da igrejinha A Hiper Pharma tem os melhores preços, delivery e atende também aos domingos Noventa e oito O motel Monreale é o maior e mais luxuoso cinco estrelas da região Várias categorias de suítes com períodos de duas ou três horas Na BR três sete meia saída para Curitiba Agora com WhatsApp nove nove um meia meia quatro sete quatro dois Motel é Monreale, onde o prazer se transforma em êxtase Nossa amor, por que você tá tão quieto hoje? Do que você tá pensando? Ah, eu tô aqui pensando Bem que a gente poderia ir lá na Lanchonete do Grilo, né? Eu fiquei sabendo que lá tem lanches, porções e bebidas geladas Bem do jeito que a gente gosta Então, vamos pra Lanchonete do Grilo Lanchonete do Grilo, aberto todos os dias a partir das dezessete horas Rua Itemerata Gonçalves dos Santos, trezentos e noventa e seis Jardim Catuaí Três Delivery nove nove meia nove oito noventa e oito quarenta e um Agora, Boa Noite Cidade Um resumo das principais notícias do dia São sete horas onze minutos O Boa Noite Cidade está no ar Edição desta segunda-feira, começo de semana Hoje, vinte e sete de julho de dois mil e vinte e um É a última semana do mês de julho Boa Noite pra você que já estava curtindo a noventa e oito pelo rádio E você que agora acompanha através do nosso Facebook por imagem aqui Já vi que o Cristiano comentou Pois é, Cristiano, sexta-feira tivemos um problema na live E a live foi cancelada ali já no começo do jornal, né? E aí eu não consegui retomar a live Mas eu comuniquei pelo rádio, expliquei isso aqui E o jornal ele seguiu normal aqui no rádio até o final Só não seguiu na live mesmo Mas o jornal concluiu, ele seguiu normal aqui no rádio, tá bom? Boa noite pra você desde já Às vezes eu dou uma espiada aqui na live já no começo Bom, sete e doze, boa noite Cidade está no ar, uma ótima noite Fique à vontade pra comentar, assim como o Cristiano Deixe o seu recado aqui na live Nove nove um zero oito trinta e três quinze É o nosso WhatsApp também Sempre à sua disposição A temperatura neste momento é de vinte e dois graus Tempo quente, né? Clima gostoso aí, quente na noite desta segunda-feira Boa noite, cidade está no ar Boa noite, cidade E a cotação de mercado O dólar fechou em queda nesta segunda-feira Queda de zero ponto setenta e um por cento Cotado a cinco e dezessete Com as vendas da moeda no exterior Se estendendo às operações locais Num dia de retomada de apetite por risco E na antevéspera da decisão de política monetária Nos Estados Unidos De forma geral, o mercado doméstico de câmbio Segue instável Enquanto investidores se preparam também Pra decisão do Copom Na próxima semana Portanto, então, dólar terminou com essa baixa Cotado a cinco e dezessete Euro também em baixa De zero ponto quarenta e um por cento Cotado a seis e dez Bovespa subiu Terminou o dia em alta De zero ponto setenta e seis por cento Operando com pouco mais de cento e vinte e seis mil pontos Essas foram as informações do mercado financeiro Agora vamos para os nossos destaques Bom, eu quero começar aqui com o assunto Nacional Vamos falar das Olimpíadas Olimpíadas, claro Nós temos motivos aqui De orgulho Notícias muito legais pra gente trazer Às sete horas, treze minutos Com apenas treze anos e duzentos e três dias Seis meses e vinte e dois dias Só pra ser mais preciso A maranhense Raíssa Leal Tornou-se a brasileira mais jovem A receber uma medalha olímpica E a sétima medalhista mais jovem em toda a história dos Jogos Olímpicos de verão Raíssa, que é conhecida como Fadinha Que ganhou a prata na categoria Street Nesta segunda-feira é quatro meses mais jovem Que é a vencedora na modalidade A japonesa Momiji Nishia A skatista do Japão Se tornou a segunda medalhista de ouro Mais jovem da história Um recorde que permanece intacto Desde mil novecentos e trinta e seis Tóquio, dois mil e vinte Marcou a estreia em Olimpíadas do skate Um esporte que costuma ter atletas bastante jovens Competindo desde cedo A idade das três medalhistas Nas categorias, na categoria Street Chamou a atenção As duas primeiras têm treze anos E a medalhista de bronze Dezesseis A idade somada das atletas do pódio É quarenta e dois anos Mas só pra trazer esse destaque Que Raíssa Leal é a medalhista mais jovem dos jogos Em oitenta e cinco anos E a Raíssa Leal no dia, né? Da competição feminina A Raíssa Leal que é conhecida como Fadinha Porque muito antes, alguns anos atrás Ela viralizou em um vídeo nas redes sociais Ela andando de skate com um vestidinho de fada E isso aí viralizou E tomou conta das redes sociais, da internet E a Clara agora é a nossa Fadinha E ela fez um post de agradecimento A todo o apoio que recebeu Antes de iniciar as competições E junto com o texto A jovem skatista citou a letra De um dos sucessos do Charlie Brown Jr Dias de luta, dia de glória Dias de glória que nós estamos ouvindo aqui no... Sensacional, né? Raíssa foi medalha de prata emocionando todo o Brasil E o seu feito foi comemorado por muitos fãs Ao som de Chorão e companhia Inclusive, né? O Chorão era um grande skatista Não era qualquer skatista, não Era um grande skatista Então tá aqui pra gente homenagear a nossa maravilhosa fadinha Raíssa Leal é o nome dela E ela traz aí com muito orgulho Essa medalha de prata pro Brasil E é a medalhista mais jovem dos jogos em 85 anos E aí a gente fala do vôlei também Porque a seleção brasileira masculina de vôlei Conseguiu uma das maiores vitórias das Olimpíadas de Tóquio Após perder os dois primeiros sets O Brasil virou o clássico com a Argentina E venceu por três sets a dois O Brasil teve um início ruim de partida E viu a Argentina abrir dois sets de vantagem O início da reação veio com a vitória na terceira parcial Mas os argentinos ficaram muito próximos de fechar a partida No quarto set, a vantagem do adversário era de seis pontos no 17 a 11 Porém, a seleção brasileira provou que é uma das melhores do mundo E virou o jogo praticamente perdido O Brasil marcou 14 dos últimos 18 pontos do quarto set E empatou praticamente a partida No tiebreak, o equilíbrio tomou conta Mas o levantador Bruninho tinha diversas opções Que assumiram a responsabilidade de garantir a vitória Lucarelli, Wallace, Leão e Alain Todos foram essenciais para a grande virada Que terminou com o erro argentino Com a vitória no tiebreak A seleção brasileira conseguiu apenas dois pontos E subiu para cinco E a liderança da chave é do Comitê Olímpico Russo Que ganhou os dois jogos por três sets a zero E soma agora seis pontos E o time russo é justamente o próximo adversário do Brasil Na quarta-feira, depois de amanhã Às nove e quarenta e cinco da manhã Horário de Brasília Portanto, o Brasil consegue essa virada memorável E bate a Argentina nas Olimpíadas E agora, o próximo jogo é contra o time russo Na quarta-feira de manhã, às nove e quarenta e cinco Muito bem, falamos sobre Olimpíadas Agora, vamos falar um pouquinho sobre política Tem que ter o assunto política Que a gente gosta também de saber Importante saber, né? O que que tá acontecendo nesse meio Agora sete e dezoito E após dizer que vetaria os cinco bilhões e setecentos milhões de reais Destinados a campanhas políticas por meio do fundo eleitoral O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira Que pretende derrubar apenas o que considera um excesso no montante E indicou apoio a um valor menor de quatro bilhões de reais O valor de quatro bilhões é o dobro do fundo eleitoral das eleições de dois mil e vinte A previsão do valor para as campanhas políticas em dois mil e vinte e dois Foi incluída na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO Durante a tramitação do texto na Câmara e no Senado A LDO estipula as regras para a elaboração do orçamento Incluindo as previsões de receitas, despesas e a meta fiscal O orçamento dois mil e vinte e dois propriamente dito Deve ser enviado pelo governo para apreciação do Congresso Até o dia trinta e um de agosto Técnicos do Congresso avaliam que o presidente não tem o poder De vetar trechos separados do mesmo dispositivo Eliminado apenas o excesso Ou seja, Bolsonaro teria que derrubar integralmente o valor De cinco vírgula sete bilhões E depois enviar um novo projeto Estabelecendo os quatro bilhões Para esse chamado fundão Ainda segundo os técnicos Caso esse dispositivo seja vetado Não é preciso que a regra que destina a verba ao fundo Seja inscrita na LDO Basta que os quatro bilhões Agora defendidos pelo presidente Sejam incluídos Diretamente na Lei Orçamentária Anual Então é isso que aconteceu Foi destaque hoje nessa segunda-feira O Bolsonaro dizendo que vai vetar o fundão De cinco bilhões, né? Cinco vírgula sete bilhões de reais E indicando apoio a um valor de quatro bilhões O dobro da eleição de dois mil e vinte E a deputada Joyce Hasselman Aquela história estranha, né? Que aconteceu com ela A deputada federal Joyce Hasselman Do PSL de São Paulo Ela esteve na segunda delegacia Da Polícia Civil na Asa Norte Em Brasília Nesta segunda-feira Para prestar depoimento Sobre o incidente ocorrido Em seu apartamento funcional Segundo a parlamentar Esta é a terceira vez Que ela depõe sobre o caso A deputada afirma que Na madrugada do dia dezoito de julho Ela acordou com as marcas de sangue No chão do apartamento onde mora Na capital Mas não lembra o que aconteceu Ela percebeu que estava com dois dentes Quebrados e um corte no queixo Um hospital de Brasília Constatou que Joyce Também teve cinco fraturas No rosto e na costela O incidente está sendo investigado Pela Polícia Legislativa Da Câmara dos Deputados Nesta segunda-feira A parlamentar também deve passar Por exame de corpo de delito No IML Na delegacia Joyce disse a jornalistas Que preparam um boletim Contra pessoas que tenham feito Hilações Sobre as suspeitas de agressão No entanto Ela não deu detalhes E a parlamentar conta Que no dia do incidente Ela acordou Se deparou com sangue no chão Em um corredor de acesso ao quarto E no banheiro A deputada afirma que Ligou pro marido O médico Daniel França Que estava no apartamento E dormia em outro quarto E ele a socorreu Em coletiva conjunta No domingo O casal afirmou Que nos primeiros dias Acreditavam se tratar De uma queda Joyce só solicitou Investigação Do caso Cinco dias após o incidente Por recomendação De um médico Inicialmente As suspeitas de agressão Só foram informadas A polícia legislativa Depol Já que tudo ocorreu Em um imóvel funcional Da Câmara dos Deputados Que é onde a deputada mora A Joyce afirma Que pediu O compartilhamento Da investigação Com a Polícia Civil De São Paulo Que apura Ocorrências E de ameaças De morte Contra ela Bom Vamos acompanhar Pra ver se Vai ter algum desfecho Essa história Mas a deputada Joyce Hasselman Prestou depoimento A Polícia Civil No Distrito Federal Sobre esse incidente No seu Em apartamento No seu apartamento Funcional Agora sete e vinte e três E o Paraná Ultrapassou nesta segunda-feira A marca de sete milhões e meio De doses aplicadas na população E agora ocupa a quinta posição Entre os estados que mais vacinaram Contra a Covid-19 Passando a Bahia No total de doses administradas Em números absolutos São Paulo Minas Gerais Rio de Janeiro E Rio Grande do Sul Estão na frente Segundo o Sistema Do Ministério da Saúde Atualizado em tempo real Pelos municípios Sete milhões Quinhentas e trinta e nove mil Duzentas e quatorze vacinas Foram aplicadas no estado Até agora Então nós temos esse Total O Paraná E sendo o quinto estado Que mais vacinou a população Até este momento Com mais de sete milhões e meio Sete milhões e quinhentas mil doses Aplicadas na população Ultrapassando então a Bahia E a gente só Apenas né Pontua aí Essas colocações Para saber Nem que pé Que a coisa está aqui No nosso estado Chegando aqui na nossa região A sete e vinte e quatro Alguns cafeicultores Da região do Pirapó Aqui em Apucarana Já começaram a preparar A plantação Nesta segunda-feira Para possível geada Que deve ser registrada Nos próximos dias Na propriedade da família De Gilmar Mastro Por exemplo Nós temos aqui Uma reportagem Do TN online Tem oito alqueles De área plantada Principalmente com café Ele avalia Que já teve Aproximadamente Quarenta por cento De sua produção Comprometida Pelas recentes geadas Com a previsão De frio mais intenso Para os próximos dias A família já cobriu Enterrou Mais de quarenta mil Novas mudas Por precaução Nos locais Mais altos Da propriedade O Gilmar disse Que será possível Colher o café Mesmo assim Pois estava bem formado Entretanto Sabe que esses pés Que se queimaram Devem produzir Novamente Só daqui a dois anos Não tem outra coisa A se fazer Mas ele diz Que são produtores E sabem dos riscos Que correm Em outra propriedade Vizinha mais acima O cafeicultor Rubem Tomás Também trabalha Para acolher A produção do período Ele se lembra Da geada negra E também Já cobriu Milhares de pés De café Para proteger A próxima colheita Ele comenta Que estão avisando Que pode vir mais forte Ainda a geada Então tem que enterrar Para tentar proteger Os novos pés O preço Da saca de café Já passou De mil reais Na região E a expectativa É diminuir A oferta Se confirmar A chegada De mais frio Que pode repetir O fenômeno Da geada negra Que exterminou Grandes áreas De café No ano De mil novecentos E setenta e cinco Agora sete e vinte e seis Hoje Edição mais pontual Aqui do nosso Boa noite cidade A ideia na verdade É essa A gente tenta buscar Os principais assuntos Que repercutem Ao longo do dia Claro sempre com a sua Contribuição Com o seu comentário Mas os últimos assuntos Aqui eu quero falar o seguinte Antes de trazer os dados Aqui de Apucarana Bom Deixa eu trazer os dados Aqui a cidade hoje Confirmou mais três Óbitos E treze Novos casos De covid-dezenove Esses são os dados Do boletim Coronavírus Aqui em Apucarana Agora com esses Três óbitos Esses três óbitos São de um homem De quarenta e oito anos Sem comorbidade O outro óbito Um homem de quarenta e um anos Que tinha hipertensão E diabetes E o terceiro óbito Um homem de vinte e nove anos Com diabetes Agora a cidade chega a quatrocentos e cinquenta e um óbitos Hoje treze novos casos confirmados Somamos dezesseis mil trezentos e setenta casos Com quinze mil seiscentos e oitenta recuperados São os dados do boletim Coronavírus Deste vinte e seis de julho de dois mil e vinte e um Conforme a Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana Pra falar sobre vacina Que o pessoal claro naturalmente quer saber Amanhã infelizmente Não terá vacinação Em Apucarana Certo? Amanhã não terá vacinação Em Apucarana O município está sem doses Sem doses Provavelmente Chegarão Novos lotes de doses Na quarta-feira Essa é a expectativa E aí chegando Esses novos lotes de doses É claro Como todos já sabem Acompanham Os anúncios feitos pela prefeitura E pela imprensa Nós iremos divulgar Como que vai seguir aí Os próximos grupos As próximas idades Que irão tomar vacina Se a gente vai avançar aí Pra primeira dose Pros trinta e um anos Se vem segunda dose Pra quais idades A gente vai comunicar isso aí Nos próximos dias Amanhã Ou na quarta-feira Mas a expectativa é que Entre amanhã e quarta-feira O município receba Esses novos lotes De vacina Mas amanhã Não tem vacinação Em Apucarana E isso é uma realidade Infelizmente Não só Do município nosso Aqui em Apucarana Vários municípios do país Inclusive capitais Estão cancelando A vacinação Paralisando também A primeira dose Inclusive Por conta de falta Dos imunizantes Isso é lamentável A gente vai ficando Meio agoniadinho Porque o mês de julho Tá acabando O mês de agosto De dois mil e vinte e um Vai chegando aí E a gente tá nessa Querendo ver Todo mundo vacinado E aí tem primeira dose Em segunda dose Pra dar no povo ainda Mas vamos manter a fé Vamos manter a nossa fé Manter a nossa esperança O nosso pensamento positivo Que vai dar tudo certo Vamos continuar Pressionando Ficar de olho Mas a situação Neste momento Nesta segunda-feira Vinte e seis de julho É essa Vamos aguardar Pra ver Quando chegarão Novos lotes de vacina E claro que a gente vai Comunicar por aqui Agora sete e meia Você no Boa Noite Cidade Nove 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 um zero oito Trinta e três quinze É o WhatsApp da noventa e oito Pra você participar Já vou dar uma olhada Aqui na live também Deixa eu ver Quem participou Pelo WhatsApp A Luzia Tá ligada Valeu Luzia Boa noite pra você Obrigado pela participação O Edson Nascimento Também tá ligado Boa noite Edson Deixa eu ver Quem mandou mensagem Aqui também A Sandra Boa noite Sandra Obrigado de semana abençoada Pra você Falou Eric Que hoje está tão quente Como eu prefiro Aquele climinha gostoso Do inverno A Sandra é do time frio Né? E ela falou aqui Eu adoro frio Ah curtiu Falou que curtiu O mundo sonoro Que bom Sandra Obrigado pelo retorno Beijo pra você Tá tomando sorvete lá Aproveita Aí ó Tá aproveitando Tá aproveitando O calor aí ó Tá tomando até sorvete Veja bem Né? Nos vinte e dois graus Que estamos Nesse momento Aproveita A sopa vai chegar Sandra Pra você que gosta Fica tranquila Que daqui a pouco A sopa vai chegar Nesse horário Daqui uns Uns dois dias Provavelmente Quem mandou alô Também aqui Deixa eu ver Andréia Boa noite Andréia Semana abençoada Pra você e pra família Também Ela falou que Assistimos ontem A Fadinha no skate Foi muito emocionante Ver ela conquistar A medalha de prata Sensacional Né Andréia Que orgulho né? Emocionante É emocionante E é bom né? A gente recuperar Esse espírito aí De torcida Pelo Brasil Pelos nossos Atletas brasileiros A gente precisa Valorizar Os nossos E valorizar mais Valorizar mais A gente percebe Que precisamos Incentivar mais De mais incentivo Aos nossos atletas Brasileiros Mas nós temos Que valorizar muito Esses aí Que já estão conseguindo Essas medalhas E trazendo Essas conquistas Aí pra nós Sensacional Mandar um alô Pra Neide Lá em Califórnia Valeu Neide Abraço Boa noite pra você Deixa eu ver Quem mandou Mensagem também Aqui Osiris Osiris Boa noite pra você Tá voltando De Arapongas Do treino Trinta e dois Quilômetros Ó Aí sim Curtindo a noventa e oito Sempre Um abraço Osiris Obrigado pela participação Viu? Boa noite Boa semana pra você Deixa eu ver Quem mandou Mensagem também Aqui Deixa eu ver No Face O Erivelton Boa noite Erivelton A Magali também Falou Boa noite a todos Boa noite Eric Carvalho É verdade O que foi que aconteceu Ah tá Não gente A gente teve um probleminha Na live Foi isso Tá mas Quando cai a live Não cai no rádio Tá O rádio continua Pode 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 ter certeza Deixa eu ver É que tem alguém ligando Aqui no No WhatsApp da rádio Mas não dá pra atender agora Paula Corilo Boa noite Boa semana a todos Bora aproveitar esse clima maravilhoso Aproveita Pra quem não gosta Aproveita O Erivelton falou Será que esse frio vem mesmo? Então Erivelton Eu ia comentar sobre isso agora É Ele vem Ele vem O frio vem Só que não vem Na proporção Que estão falando Tá É Porque é claro Existem muitas fake news Né Numa dramatização Danada Que vem Uma coisa Catastrófica Vem um frio Um frio Forte mesmo Com possibilidade Real De geada Aqui pelo menos Pra Pucarana Já pra quinta-feira Tem a possibilidade De geada A mínima prevista Pra quinta-feira É de menos um Aqui pra Pucarana E com a possibilidade Então se a mínima prevista É de menos um A gente pode ter Uma sensação térmica Menor que isso Então é frio Né É frio mesmo Mas não é Tem gente falando De temperaturas Muito menores Que isso Nas serras Catarinenses Realmente As mínimas Esclareceu Muita coisa Então Realmente O frio Vem É uma onda Bem intensa De frio Que tá chegando Nessa semana Mas Não é tudo Isso Né Claro Mais pro sul Mais Pra Santa Catarina E pro Rio Grande do Sul Vai fazer bem Mais frio Mas não vai ser Essa Né Porque falaram Ai que por exemplo Em São Paulo Vai ter o frio Mais intenso Histórico É aqui também Na região Nossa Mais aqui no Paraná Então é isso Acho que tá explicado Acho que é isso Né Não sei se eu tentei Traduzir aqui O que eu consegui Pegar ali Das informações Verdadeiras E tentar Colocar aí O que Não é verdade Porque a gente Leu muita coisa Aí que deixou A gente assustado Meu Deus do céu O que que vai acontecer Mas o fato é Que vai fazer Bastante frio sim Isso é verdade Vai fazer bastante frio E tem de verdade A previsão de geada Né Como os cafeicultores Os agricultores De modo geral Estão preocupados Essa preocupação Ela é necessária Ela é real sim Quem mandou mensagem Deixa eu ver aqui A Rosa Falou Nossa sem vacina Muitos que tiveram Oportunidade Ficaram fazendo gracinha Querendo escolher Qual tomar ou não tomar Pois é E agora Sem vacina Né Obrigado Viu Rosa Abraço pra você Manda um abraço Luizinho Salão cabeleireiro Jardim Marisol Abraço aí pra você Obrigado gente Abraço aí pro Marisol Pessoal tá curtindo A noventa e oito O Cristiano também Tá curtindo Boa noite A Paula Corilo Falou que linda raiz Com música de skatista Chorão Charlie Brown Não podia ser melhor Muito bom né Paula Inclusive O pessoal lembrou Daquela homenagem Aliás A Turma da Mônica O perfil oficial Da Turma da Mônica No Twitter Postou Aquela Homenagem Que o Maurício de Souza Fez com o Cebolinha Ali o Cascão Que ele já fez Ali homenageando O chorão Com os personagens Da Turma da Mônica No skate Achei bem legal também O Marcos Pereira Comentou aqui Fadinha representou Curtiu o trampo dela Desde 2015 Quando conheci O mais doido É que a Letícia Buffoni Que também participou Dos jogos Ajudou com skate Tênis e tal Matéria exibida No domingo espetacular Incrível Fadinha do Brasil Verdade Marcos Obrigado pelo seu comentário Eu agora há pouco Estava assistindo Esse momento É o momento Que eles fazem Um encontro A surpresa Entre a Letícia Buffoni E a Laís Aí a Letícia Entra ali Eu achei isso bem legal Estava assistindo Isso agora há pouco Achei bem interessante Bem comentado aqui Abraço pra você Leonice Nascimento Também tá ligado Boa noite Leonice O Wagner comentou Boa noite Eric Skate antigamente Era coisa de noiado Vem uma fada De 13 anos E mostrou que sim É esporte E somos um dos melhores Chupa mundo Perfeito Wagner É verdade Além de tudo Além da representatividade Além de trazer Uma medalha pro Brasil Além de toda Essa importância Pro nosso esporte Pro nosso atletismo Tem essa coisa É uma mulher Em cima do skate Que tinha essa visão E tem até hoje Tem gente que ainda Tem esse preconceito É uma mulher É uma menina De 13 anos Quebrando todas Essas barreiras E quebrando todos Esses preconceitos E de fada É uma fada No skate Gente Que histórico A Adélia comentou Boa noite Raíssa Nossa fadinha Que menina maravilhosa A Leilaine Também falou Boa noite Manda um beijo Pra Cacau e Kathleen Beijo pra vocês Obrigado pela audiência A Maria A Maria A Maria tá ligada Babu Marum Babu Marumbi Falou Boa noite Erivelton Obrigado Erivelton Tamo junto Nancy Assis Aqui ó A Paula comentou Sou mega fã Da turma da Mônica Eles estão colocando A cada foto das Olimpíadas Tá show Aí ó Sensacional Paula Já comentei Porque eu sei Que você curte muito A Elza falou Eu tinha que tomar A segunda dose Hoje Mas estou muito resfriada Quando vou poder tomar É agora Vai ter que aguardar Tá Elza Agora vai ter que esperar Mas você fez bem Porque se você está resfriada A orientação realmente É não tomar vacina Então tem que aguardar Vamos ver aí Quando a vacina A vacinação Vai ser retomada Aqui na cidade Quando for retomada E você estiver bem Estiver recuperada Aí do seu resfriado Você já pode Tomar vacina Tranquilamente Sueli Santos Boa noite Noite abençoada Pra você também Obrigado Que bom que está acompanhando aí Agora sete e trinta e nove Boa noite cidade E a previsão do tempo Bom vamos saber do tempo então né Eu dei uma comentada Sobre essa questão do frio Que vem aí né Eu tento explicar Da melhor forma possível Quando eu não tenho As minhas informações claras Aqui eu fico meio incomodado Mas a gente vai comentando Com calma Porque a coisa vai acontecendo Ao longo da semana né O frio ele vai chegando E as informações serão atualizadas Nesse momento tempo quente Vinte e dois graus É a temperatura agora em Apucarana Vamos saber com o clima tempo Como vai ser a terça-feira Na região sul do Brasil Aqui pra Apucarana Não terão tantas mudanças Mas na região sul do Brasil Já começa a acontecer mudanças significativas Vamos acompanhar Ao longo desta terça-feira A passagem de uma frente fria Vai causar chuva em grande parte Da região sul do país Chove entre o centro-norte Do estado do Rio Grande do Sul Todo o estado de Santa Catarina E boa parte também do estado do Paraná Os maiores volumes Ficam concentrados sobre Santa Catarina E essa chuva pode vir acompanhada De rajadas de vento De moderada a forte intensidade E também por trovoadas E pode acontecer em forma de temporais Na retaguarda desta frente fria Uma massa de ar de origem polar Vai derrubar as temperaturas Em grande parte da região Ao longo desta terça-feira As mínimas ficam na casa De um grau Em áreas da Serra Gaúcha e Catarinense Sete graus em boa parte Da região norte do estado Do Rio Grande do Sul E também do oeste de Santa Catarina E sobre o estado do Paraná As temperaturas ainda se elevam Um pouco mais A sensação vai ser de muito frio As temperaturas vão diminuir bastante E tem chance para geada ampla Em grande parte da região Em relação às máximas Em Porto Alegre não vai passar Dos 16 graus na tarde desta terça-feira Em Florianópolis a máxima alcança Os 20 graus E em Curitiba A máxima é de 25 graus Pois é, lá em Porto Alegre Mais ali no pé do sul Vamos falar assim Já dá uma esfriada Mas o que chama atenção É chuva, né? É chuva Aqui para Apucarana Segundo o CIMEPAR Não tem previsão de chuva Para amanhã A mínima prevista É de 12 A máxima 28 graus Mais ou menos O clima de hoje Se a máxima chegar realmente Aos 28 graus É tempo quente, né? Teremos ainda Uma terça-feira bem quente O clima tempo Marca para amanhã Também a mínima 12 A máxima 29 graus 5 milímetros de chuva Então pode ser que tenha Algumas pancadas de chuva Ao longo da nossa terça-feira Mas nada significativo Para quarta-feira Tem já um pouco mais de chuva Uma presença maior De pancadas de chuva Ao longo da quarta-feira Já com queda na temperatura 5 graus Já para quarta-feira Com a máxima chegando apenas Aos 14 graus Vai ser mais ou menos assim E aí para quinta-feira A mínima é de menos um Então a partir de quarta-feira É que o frio deve chegar Realmente na nossa cidade E na nossa região Muito bem 7h42 Deixa eu trazer só uma última nota Que eu achei interessante aqui É interessante No sentido da utilidade pública Para trazer o conhecimento Das pessoas Mas é triste Porque as buscas Pelo menino Nicolas Fernandes De oito anos Foram encerradas Novamente nesta segunda-feira Sem sucesso Este foi o nono dia De trabalhos No Rio Ivaí Para encontrar As vítimas do acidente Com o barco registrado No último dia Dezoito de julho Então mais uma vez Nesta segunda-feira Não encontraram A vítima Nicolas Paganan Fernandes De oito anos O pai e a irmã Fernando Garoto desaparecido Adalberto Fernandes Galice De quarenta e oito De quarenta e dois anos E Sofia Paganan Fernandes De quatro anos Foram sepultados Na última quinta-feira No total Cinco pessoas Foram encontradas Mortas no Rio Ivaí E três Resgatadas com vida O avô do menino Carlos Veio de Foz do Iguaçu E segue acompanhando As buscas Na beira do rio Ao lado da filha Na expectativa De encontrar O neto Nicolas Carlos ainda Agradeceu as orações E diz que acredita No Deus do impossível Bombeiros Mergulhadores Outras equipes E também voluntários Seguem os trabalhos Nesta terça-feira Vão continuar amanhã Pra tentar localizar O menino De acordo com O tenente Estofela Dos bombeiros As estratégias de busca Permanecem as mesmas Utilizadas Em dias anteriores Ele disse que realizam Mergulhos Buscas terrestres E buscas aquáticas Tanto em locais Em que já passaram Quanto em vias Em novas áreas Novas buscas Já alcançam Um raio De 15 quilômetros Rio adentro Amanhã Na terça-feira Eles devem retornar A busca Retornar a busca Nessa área E avançar ainda Um pouco mais longe Eles já percorreram A distância aproximada De um campo De futebol De baixo d'água Através dos mergulhos Mas disse que Vão avançar Ainda mais Que triste né Trágico Uma tragédia Mesmo que abalou Essa família E toda A região Também né Todo o nosso estado Aqui Mas após nove dias O nono dia De buscas O menino ainda Segue desaparecido E aí Tem essa informação Complementar Que o avô Do menino Carlos Pacanã Ele veio de Foz do Iguaçu E também segue Acompanhando as buscas Muito bem Deixa eu mandar os últimos Alôs aqui Pra encerrar A Maria Tá ligada Boa noite O Adriano O Adriano Do Correia de Freitas Falou pra mandar um beijo Pra namorada Jennifer Que faz aniversário amanhã Valeu gente Boa noite pra vocês Obrigado pela participação A Bárbara Eu acho que ela chegou agora Perguntou sobre a vacinação Amanhã não vai ter vacinação Aqui em Apicarana Tá bom Bárbara Obrigado aí Pelo seu Pela sua audiência Pela participação também Bom Quatorze Pra as oito É isso Por hoje é isso Certo gente Olha Continue acompanhando A nossa programação Dá uma acessada No site da noventa e oito Tem outras informações Por lá também E amanhã de manhã Você começa o seu dia Bem informado Com o Bom Dia Cidade Alessandra Gonçalves Cadu Freitas E Anderson Santos Pra você começar o seu dia Já realmente bem informado Na manhã da sua terça-feira E a noite Às dezenove horas Nós temos o nosso Encontro Noturno Por aqui Boa noite cidade De segunda a sexta Às sete da noite Com um resumo Das principais notícias Do dia Esse é o barulho do grilo E esse é o barulho da lanchonete do grilo Lanchonete do grilo Deliciosos lanches Porções Refrigerantes E cerveja